Lembrei de um testemunho de um amigo meu, que eu, na verdade, até recente, foi esse ano, eu estive com ele, eu conheci-lo, conheci, e ele nasceu no lar muçulmano, em um país da África, e ele, aos 12, 14, 12, 13 anos, ele foi adotado por um casal alemão, não são crentes, não tem nada a ver, entre aspas, com igreja, ele foi adotado, ou seja, foi trazido para a Alemanha, juntamente com a irmã dele, então ele cresceu aqui, assim, com 12 anos, então hoje ele tem 30 anos, então ele cresceu aqui, na Alemanha, só que, o que acontece, ele, há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, ele teve uma amiga que convidou, que aí volta ali no início da nossa conversa sobre o curso de alemão e tudo mais, uma amiga, uma amiga convidou ele para a igreja, e ele falou, mas você sabe que eu sou muçulmano, por que você está me chamando? Ela falou, ué, porque eu quero uma coisa boa para você também, não estou falando nada contra a sua religião, quero a pena que você conheça também a minha, e aí ele falou, não, não vou não, não vou não. Enfim, dois, três convites, receitado, e ela, de vez em quando, sempre, depois de alguns meses, convidava. Ele foi, uma vez, ele foi para uma noite de oração, de oração, eu acho que, pelo que eu entendi, era como se fosse uma visília, e aí ele foi para lá, e ele achou, uau, ele falou, uau, muito lindo, como vocês adoram, como vocês conversam com Deus e tal, e ele ficou, assim, impressionado com aquilo tudo, e ele voltou para casa, às 10, 11 horas da noite, ele falou que ele não conseguia dormir, ele não conseguia dormir, ele ficava, aí ele conseguiu dormir, de repente, uma horinha, aí ele acordou, ele teve um sonho, que era tudo branco, assim, de repente, e ele via uma bíblia, e era uma bíblia que ele tinha ganho, há muito tempo atrás, de outra pessoa que tinha dado uma bíblia para ele, então, ele passou, ele falou, uma hora, procurando essa bíblia, nas bagunças lá, onde é que está, onde é que está, e começou a ler, era mais ou menos meia-noite, em uma hora da manhã, e ele ficou lendo a bíblia, até às 6, 7 horas da manhã, e ele disse que parecia que tinha sido 30 minutos, e ele voltou para, agora tem que trabalhar, foi para o trabalho, voltou, lendo, 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 e, resumindo a história, ele se converteu, né, claro, não foi da noite para o dia, assim, ali, aquilo ali ficou, ele ficou escondido, ele fazia isso escondido durante alguns meses, nem falou nem para essa amiga, e depois falou, ah, quando é que a gente pode ir na sua igreja de novo, e tal, e para a família dele, na África, ele não falou, que ele ainda mantinha contato, enfim, mas hoje, resumindo a história, hoje ele, além de se converter, ele também, ele, hoje ele está fazendo um curso de teologia, porque existe um grupo que ele está liderando, então, provavelmente, ele vai plantar uma igreja com esse grupo, e hoje ele vai ser, né, provavelmente, nos próximos anos, ordenado pastor. Então, um muçulmano, que alguém teve coragem de convidar para a igreja, alguém que teve coragem de falar de Deus, e sabe, eu estava também, tem um cara, um brasileiro, brasileiro é ótimo, né, convidou para o culto de jogos lá, da minha igreja atual, um cara de Senegal, ele é também muçulmano, e estava tendo uma sala, uma sala de oração, e aí eu falei, ah, para o brasileiro, bora lá na sala de oração rapidinho, queria ver como é que está lá, aí ele falou, ele pode vir também? Eu disse, claro, claro que pode, e ele veio, e ele, depois, quando a gente saiu da sala, ele falou, uau, quanto vocês realmente adoram, eu senti a presença, aí eu falei, a presença de quê? Aí ele, não, de Deus mesmo e tal, disse, é, exatamente, então, o que eu quero dizer, às vezes a gente fica tão receoso, né, de falar para pessoas, principalmente algo que é tão diferente, né, do que a gente vive, e, mas Deus está operando, alguém deu uma Bíblia para esse, o primeiro cara aí, que eu falei, alguém deu uma Bíblia para ele, depois outro convidou, então Deus está trabalhando, e às vezes a gente nem sabe, e a gente precisa só ter coragem, de abrir a boca, de criar amizade, e aí isso é tempo, né, se chegar e falar de Jesus, às vezes é desafiador, mas pode ser até fácil, mas ser amigo, e através da amizade, isso leva tempo, e é isso que eu queria encorazar a todos que estão ouvindo a gente, a ver essa história como uma história de sucesso, né, sucesso no sentido de alguém receber o Cristo, porque outra pessoa se tornou amigo dele, então, que você pense em vir para a Europa, pense, como é que eu posso ser amigo das pessoas lá, do nativo, do estrangeiro, daquele público que Deus está te chamando, e te encorazando para cá, então, essa é a nossa oração, que as pessoas venham com o coração aberto para servir, para amar e para aprender. Então, vamos lá, 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 Obrigado.